A dona Anice tem 87 anos de puro bom humor, mas ultimamente ela anda incomodada por causa de umas abelhas que apareceram no quintal dela. Fica fechado, né? Com medo delas, porque se vir um hoje ele não pode matar, né? Aí a gente fica aqui preso, né? Sem saber o que faz. E o calorão? Uai, morrendo. Essa aí é a caixa de esgoto aqui da casa da dona Anice, de onde estão saindo todas as abelhas Europa. E elas são realmente muito perigosas. Uma pessoa, claro, que tem aí algum tipo de alergia pode chegar, gente, a morrer, porque de verdade não é brincadeira. E essa caixa de esgoto está do lado, vou mostrar para vocês ali, da janela do quarto da dona Anice, que permanece o tempo inteiro fechada. E o grave problema da família é que eles já procuraram ajuda em todos os lugares e até agora não encontraram. Ligaram para o corpo de bombeiros, centro de zoonoses, prefeitura de Aparecida e até para a limpeza urbana. Mas ninguém ajudou. A filha da dona Anice tentou de tudo. Foi um jogo de empurro. Aí eu lembrei, né? Falei, a Record é uma televisão que ajuda muito, né? Tem ajudado. A nossa produção entrou em contato com o corpo de bombeiros e eles vieram ver de perto o problema. A corporação diz que só pode agir nesses casos se for realmente de urgência. Se está oferecendo risco para as pessoas ali naquele local, para crianças, para idosos, se está dentro da casa, às vezes até mesmo do lado, né? Ao lado da casa, na estrutura da casa mesmo. E a gente faça essas informações via 193. Do contrário, a família precisa contratar um apicultor para tirar as abelhas. E ter alguns cuidados, viu? Como deixar portas e janelas fechadas, não se aproximar nem mexer no local em que elas estão. Na casa da dona Anice, os bombeiros fizeram uma inspeção inicial. Mas a retirada mesmo, só durante a noite. Durante a noite elas tendem a ficar mais calmas e todas juntas no enxame. Então, as pessoas também já estão mais dentro das suas casas, das suas residências. Então, o risco de elas ficarem agitadas é menor. A idosa ficou feliz da vida. Além do risco, ela já não aguentava mais de tanto calor. Eles vão tirar? Vai. Deus ajuda. E eu fico muito satisfeita, Jesus que abençoa. Agora você vai poder abrir a janela do quarto e parar de morrer de calor? É. Tem que abrir, né?